Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E aí, estão se protegendo contra o coronavírus? Lavando sempre as mãos, usando máscara? Isso é muito importante, porque ao fazer a nossa parte, protegemos a nós mesmo e também o próximo. Já que temos que ficar em casa, convido a vocês a pôr a mão na massa para criarmos lindas peças de cimento. Hoje estarei mostrando o passo a passo desses vasinhos charmosos em formato de joaninha. Peço que já deixe o seu like no início para não se esquecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Umedeço a areia e faço monte em formato de ovo de páscoa. Para esse tipo de trabalho, eu não recomendo a areia lavada, porque não tem liga e fica difícil fazer qualquer formato com ela. Fiz uma massa mole, utilizando duas medidas de cimento, uma de argamassa e uma de areia fina peneirada. Deixei a massa um pouco firme e espalhei uma camada por cima do monte de areia e fui alisando com pincel e água. Este é o vasinho de dependurar. Vou cortar a massa e fazer a boca dele na lateral. Corto e retiro a massa e vou alisando com pincel e água. A boca desse outro vaso é bem no centro. Vou utilizar um copo para medir a circunferência certinho. Corto e retiro a massa e vou alisando com o dedo para quebrar as quinas. Risco o formato das asas e da cabeça para facilitar a modelagem depois que secar. Neste clima frio, é importante ter paciência e esperar a peça secar totalmente para não correr o risco de quebrar. Viro o vasinho ao contrário e retiro um pouco de areia do fundo, mais ou menos um dedo de espessura. Umedeço as bordas para o cimento grudar bem e espalho uma camada de massa até cobrir completamente a areia e vou alisando com pincel e água. Neste vasinho, vou utilizar quatro pezinhos, bem baixos, que quase não dá para notar. Somente para ficar um pouquinho suspenso e a água não empossar debaixo dele. Vou colocar também as patinhas, mas como elas são pouco finas, não aguentam o peso do vaso, por isso estou utilizando os pezinhos. As joaninhas têm seis patas, três de cada lado. Dobrei o arame no formato das patinhas e vou fixando na posição, chumbando com massa e alisando com pincel e água para dar uma suavizada. Vou utilizar um pedaço de mangueira para fazer o furo da drenagem. Com o vasinho de dependurar, o procedimento é um pouco diferente. Espalho uma camada de massa no fundo, assim como o outro. Faço o furo da drenagem em uma das laterais e na outra lateral eu vou colocar um ganchinho. Dobro o arame e faço um gancho bem reforçado, encaixo na lateral e vou chumbando com massa para ficar bem forte e aguentar o peso. Depois de secar, removo a areia dos vasos e lavo com água abundante. Fiz uma massa firme, utilizando duas medidas de cimento e uma de argamassa. Não utilizei areia nessa mistura. Coloquei a água aos poucos e amassei bem. Agora vamos modelar a joaninha. Ela tem um casco duro e arredondado ao redor da cabeça e a cabeça é em formato de triângulo. Neste pequeno triângulo que é a cabeça, fica os olhos, os dentes e as antenas. Passo o impermeabilizante e deixo secar para a pintura. Vou pintar as joaninhas de vermelho, a cabeça e as patas de preto. Elas são cheias de bolinhas pretas. Os olhos são brancos, a antena preta com uma bolinha branca na ponta. Essas duas joaninhas em miniatura, eu não coloquei a barriguinha delas, porque elas são para minha filha brincar. Ela ama artesanato e sempre quer me ajudar na hora da pintura. E para não estragar as minhas peças, fiz essas pequenas para ela pintar. Se ao invés do vaso você prefere uma joaninha para decorar o seu jardim, você poderá usar o mesmo método do monte de areia. Espalhe uma camada de massa por cima, faça os detalhes das asas e cabeça, depois retire a areia, encha com isopor triturado, faça a barriguinha e fixe as patas. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser!